Queridão, professor, sei que não afeta nossos investimentos, mas você tem alguma opinião sobre as eleições na Venezuela? Será que dessa vez o Maduro sai do poder? Gratidão, sempre, sempre um prazer. Então, não costumo chutar as coisas e não tem ainda nenhum direcionamento ali que deixe claro se ele sai ou não sai do poder. A gente acabou de ver, eu acabei de postar que ele expulsou sete embaixadores ou chanceleres ou alguma coisa assim. Nem sei se chanceleres é plural, ou se é chanceleres, mas, de qualquer forma, a gente tem ele expulsando o sete aí. Ainda não divulgou dados que permitam confirmar que ele ganhou, que, olha, dentro de todo o indicativo que teve, é claramente uma balela. Não tenho como afirmar categoricamente, mas antes do voto efetivo, já houve todo um evento de tentar travar, de sacanear, de que vigarista, sabe? De tentar sacanear a oposição de todo jeito possível. Então, aquilo ali já não é uma eleição séria. Mas, além disso, aparentemente, o que a gente tem de evidência até o momento é que ele claramente roubou aquela joça ali. A questão é, o que acontece a partir dali é uma coisa que não tem como prever. Nesse momento, pelo menos. A gente não tem noção de medição de força, a gente não tem noção do quão descarado foi a trapaça ali e nem do quanto aquilo vai ficar evidente com provas, evidência empírica ou não. E isso tudo vai afetar como o planeta como um todo vai reagir. Então, assim, eu acho muito cedo para querer dizer se ele sai do poder ou não sai do poder. Eu sou bem claro na minha posição. A ditadura, para mim, não faz qualquer sentido e deveria ter cair fora o quanto antes. Aquilo ali é um absurdo. Não tem meia palavra aqui para mim nem nada. É completamente absurdo. Get the fuck out. Mas, assim, deveria ter saído fora há muito, muito, muito tempo. Mas aí, se isso vai se realizar ou não, não sei. A gente tem que ver. Porque, assim, a gente viu dois casos acontecendo quase que simultaneamente com resultados bem diferentes no Oriente Médio, certo? A gente viu Oriente Médio, a região ali. A gente viu Norte da África, talvez. A gente viu a Líbia e a Síria terem a população se revoltando e entrando em confronto armado contra as forças do governo. No caso da Líbia, o ditador saiu bem mal. Mataram ele de um jeito bem pitoresco, vamos chamar. Não que não tenha sido merecido, mas, assim, foram as forras com ele. No caso do Bashar al-Assad, o Muammar Gaddafi na Líbia, o Bashar al-Assad na Síria foi o oposto, certo? O Bashar al-Assad na Síria conseguiu, através de uso de tudo quanto é atrocidade possível que você possa imaginar, de uso de viagra, de distribuição de viagra para tropa, para estupro de civil, até uso de arma química em criança, ele conseguiu estancar o levante popular contra a Síria. Por que eu estou citando esses dois exemplos? Estou citando esses dois exemplos porque, em último caso, o que acontece? O que acontece é um levante civil que tem agora, está tendo protesto agora lá, mas o que acontece nesse caso é o quê? É um levante civil contra o ditador. E aí você... É importante citar esse exemplo porque são dois exemplos contemporâneos que aconteceram muito próximos um do outro, onde um, a população venceu, o outro, a população não venceu, certo? Não conseguiu, topo, não conseguiu derrubar o ditador. Então, assim, nesse momento é uma jogada de dados. A gente começa a ter algum nível de... A gente começa a ter algum nível de clareza à medida que a coisa vai se desenvolvendo. Outro ponto que é relevante aqui é o quê? Como é que a comunidade internacional vai reagir com relação ao Maduro dependendo dos próximos fatos? Por quê? O caso da Síria, especialmente, se os Estados Unidos tivessem feito o que eles disseram que iriam fazer, que foi no caso o Obama, se não me engano, que falou que se a Síria passasse do limite com o uso de arma química ele iria botar força lá dentro e acabou não fazendo, ele não fez. Se ele tivesse feito aquela guerra, muito possivelmente teria sido muito diferente e teríamos outra pessoa ao invés do Bashar al-Assad como governante na Síria. O que não é nenhuma garantia de sucesso futuro ou de um longo prazo tranquilo. Vide Saddam Hussein. Saddam Hussein foi colocado lá basicamente pelos Estados Unidos, certo? Através de influência externa, auxílio, aumento, financiamento e por aí vai. Então, assim, mesmo que houvesse a troca, você não tem certeza de quão positiva é a troca ou não pelo andamento das coisas. Então, nesse momento, eu vejo muita variável para querer chutar o que vai acontecer. A gente tem pouquíssima clareza de qualquer movimento básico. Nesse momento, o que a gente tem é ele se indispondo com países que questionaram a... Que questionaram, não é nem questionaram, tá? Ele se indispôs agora com países que pediram para ver as provas de que a eleição foi de fato que ele ganhou e ele não está divulgando ainda. Esse tipo de reação não é a mais... Não é... Geralmente não é a de quem efetivamente ganhou a coisa, certo? E aí, junto disso, você tem algum nível de protesto de civis. Vamos ver para onde é que isso aí anda para começar a ter mais informação e poder ter alguma ideia de para onde vamos. Mas ainda é muito, muito, muito cedo para querer dizer qualquer tipo de estimativa do que vai acontecer ali, tá? A gente viu o Juan Guaidó que tentou o enfrentamento direto com ele tempos atrás. A gente tinha mudança de humor de vai conseguir, não vai conseguir consistentemente. Então, eu acho que é muito cedo para querer dizer o que vai acontecer, tá? Eu tenho acompanhado até porque me interessa a geopolítica, independente da questão de o que você falou ali muito correto, sabe? Não afeta nossos investimentos no curto prazo, pelo menos, tá? Se você tiver alguma crise imigratória, aí você começa a pensar em como afeta nada que eu acho que vai ser grávido, que vai ser grávido, que vai ser grave, mas você começa a avaliar, mas nada no curto, médio prazo. Independente disso, é algo que eu sempre tenho interesse, por exemplo, eu acompanho Guerra Civil no Sudão, certo? Então, assim, eu gosto bastante de geopolítica, então esse tipo de coisa eu sempre acompanho de perto. Mas nesse momento eu acho que ainda tem muita névoa, muita neblina para querer falar qualquer tipo de coisa mais determinística de para onde vai, tá? A gente nem começou, o jogo nem apitou o inicial ainda, tá?